Sair da informalidade é a conquista de muitos trabalhadores. Consegui criar a minha própria empresa. Agora eu faço fatura, faço entregas ao domicílio também. Com o PREI, 200 mil ambulantes já estão protegidos pela segurança social. A partir do momento que eu me formalizei, já não sou uma quitandeira normal. Eu estou a obter mais lucro porque consigo vender mais produtos. O sentimento de alegria. Faça como eu. O PREI mudou a minha vida. Vota 8 MPLA. João Lourenço, presidente.